Estamos de volta com mais um bloco do programa Ponto Final e hoje nós estamos falando sobre os bastidores de um dos mais antigos e tradicionais clubes aqui de Teresópolis, o Teresópolis Golf Club. Uma coisa que pouca gente sabe, a não ser os associados mesmo do clube que presenciaram isso em 2011, foi que o Teresópolis Golf Club, assim como toda Teresópolis, foi duramente atingido pela tragédia de janeiro de 2011, né? Qual era o cenário de quem chegava no Teresópolis Golf Club no dia seguinte à tragédia, Carlos Liria? Era um dos cenários mais tristes possíveis, sabe? Uma devastação, uma coisa que a gente é associado a chegar e chorar, ver aquilo. Sem falar de perdas humanas que nós tivemos, funcionários que vieram a falecer na tragédia, que aí é inestimável, né? Mas a tragédia que se abateu na parte física do Teresópolis Golf Club foi muito séria, muito séria. Para você ter uma ideia, nós temos quatro passarelas que atravessam o campo de golf, passarelas de aço. Elas foram embora, foram levadas de rondão, não ficou nada. Algumas ficaram retorcidas lá, outras sumiram, a gente não sabe onde foram parar. São passarelas de toneladas e toneladas de piso, de aço. E foram simplesmente arrastadas, né? Simplesmente foram levadas. Uma barreira caiu e soterrou uma parte do campo de golf importante, que nós chamamos de grim, que é um buraco do jogo, né? É uma parte importante. Soterrou o que tinha de árvores espalhadas. Era a lama que vinha na virilha da pessoa, na cintura, no campo de golf. É um negócio, assim, muito triste, muito sério mesmo. E como é que vocês conseguiram recuperar esse pedido? Você acompanhou isso também, Pedro? Também, também. Demorou muito tempo para voltar à normalidade, pelo que você acompanhou lá? Olha, a primeira impressão era que ia demorar muito, até que o tempo foi menor do que o esperado, de conseguir recuperar antes. Claro que não tudo, mas na medida do possível foi sendo feito. Essa área importante que ele falou que desbarrancou e cobriu essa área importante foi a última a ser feita, mas por questão de custo mesmo, que tinha outras coisas mais importantes no momento. Se você me permite, pedindo licença ao Pedro, o campo estava quase recuperado no início do ano passado, quase totalmente. Já veio aquela chuva de 2012 também. Nessa chuva do ano passado, do início de 2012, levou a nossa ponte de concreto principal. Ela foi comprometida, seriamente, foi condenada. Aquela ponte que dá acesso ali justamente a toda a área do golf. A área de quem pratica golf. Isso. Uma ponte de concreto ali de 50, 60 metros de extensão. E ela foi comprometida, foi condenada. Tivemos que fazer, esse ano passado, fazer uma nova ponte. Quando a gente estava, o campo estava quase chegando no seu, voltando ao seu estado de normalidade, essa ponte, mais uma, se abateu. Mas o mais importante, apesar disso tudo, o campo hoje está lindo, plenamente utilizado em todas as suas dependências, em todos os seus setores. O campo hoje está completamente recuperado. É como o Pedro falou, a gente não tem ideia de que em dois anos a gente estaria recuperado o campo. A natureza também se incumbiu de fazer a sua parte, assim, de uma forma abençoada. Foi, hoje, o campo perfeito. Sim, você acredita que, lógico, além, claro, de ter uma administração que realmente combateu o que deveria ter sido combatido, de ter recuperado em tempo recorde toda essa tragédia, mas você atribui aqui também essa velocidade toda para recuperar. Houve também muita solidariedade do corpo de associados, os sócios também ajudaram ali, diante dessa tragédia toda que se abateu sobre o clube? Foi fundamental, evidentemente. O quadro social, os sócios do nosso clube, eles se enganjaram, entraram mesmo, assumiram isso. Então, eles tiveram, assim, um papel fundamental, é claro. Porque aquilo é um patrimônio, é um patrimônio, assim, que não tem preço, né? Como eu te falei, uma área de um milhão e oitocentos mil metros quadrados. Um clube que tem três sedes. Sede do Golf, a sede social, onde você tem uma piscina semiolímpica, quatro quadras de tênis, campo de futebol, quadras de vôlei, sal e uma hípica, que é também considerada uma das melhores do estado do Rio de Janeiro. Então, é um patrimônio. E aí, os sócios tiveram aí um papel fundamental. Eles entraram mesmo de cabeça na recuperação e no esforço coletivo. Foi fantástica a solidariedade de todos os associados do clube. Mudou alguma coisa, na opinião de vocês, em termos de prevenção em relação à tragédia? Quer dizer, depois desses sucessivos súcios, né? Que, como você acabou de falar, houve a tragédia de 2011 e logo em seguida uma chuva forte de 2012 também comprometeu a estrutura da ponte principal ali que leva à parte do Golf, onde as pessoas praticam o Golf. O que ficou de lição ali? O que vocês fizeram para prevenir que, no futuro, outras enxurradas como essas que aconteceram em 2011 e 2012 não causem mais prejuízo ao clube? O que vocês acham que ficou de lição disso aí? Olha, algumas coisas nós tivemos que tomar. Novas passarelas tiveram que ser construídas para que o campo tivesse a sua plenitude de utilização. Então, as nossas passarelas anteriormente, elas eram retas sobre o rio. O rio Paqueque, que corta todo o clube, né? Elas eram retas. Agora, as passarelas que foram reconstruídas, quatro novas passarelas, elas são arqueadas. Ou seja, há a possibilidade de passar o fluxo de água maior... A ponte de concreto que foi comprometida, que foi, tivemos que fazer outra. Essa ponte anterior, com mais de 60 anos de uso, só o clube. O clube vai fazer 80 anos ano que vem. Então, essa ponte tem 70 anos, a ponte antiga que estava lá. Ela tinha dois pilares dentro do rio. Dois pilares de sustentação. Ela tinha dois na cabeceira e dois dentro do rio. Esses pilares, eles comprometem o fluxo normal do rio. Acumulam detritos, resíduos que vêm na enxurrada. Nós construímos agora as novas pontes apoiadas com estrutura suficiente só em suas cabeceiras. Agora, nós podemos tirar os pilares de dentro do rio. Inclusive, nós estamos pedindo agora uma ajuda aí da prefeitura, ver se a prefeitura ajuda a gente, para tirar esses pilares, que a gente precisa de um apoio técnico, para tirar esses pilares de dentro do rio. Já está pronto. Já fizemos nossa parte. Agora a gente está precisando de uma ajudazinha aí para tirar esses pilares de dentro do rio. Então, fica aí o apelo, presidente do Teresópolis Golf Club, a Secretaria de Obras da Prefeitura, a Secretaria de Serviços Públicos. O Golf que tanto dá para a comunidade, cursos gratuitos, abre suas portas para a comunidade. Não está pedindo nada de mais ali. É uma coisa muito simples. Bom, o nosso tempo nesse bloco já encerrou. No próximo bloco, aí sim, eu quero falar muito sobre a questão do golfe. Quando é que o golfe vai se tornar, finalmente, um esporte mais popular aqui no Brasil? Pedro, que é um golfista aí de mão cheia, com um handicap aí altíssimo. Altíssimo não. Baixíssimo. É o contrário. Eu sempre faço confusão. Quanto mais baixo, melhor. E vai poder falar bastante sobre essa questão de quando o golfe vai se tornar um esporte mais popular. O que falta para que o golfe se torne um esporte mais popular aqui no Brasil? Daqui a pouco a gente volta com mais um bloco do programa Ponto Final. Até já.